Olá, estou começando mais uma vídeo-aula do nosso canal e nesse vídeo eu falarei de pseudoclasses no CSS3, ok? Primeiramente, já faz parte do nosso projeto, vai ser mais um parágrafo da minha aba sobre, ok? Mas o que são pseudoclasses? Pois bem, eu venho aqui no meu documento sobre.html, ok? Vou antes do meu footer, pronto, já que tem um espacinho aqui. Pois bem, imagina se eu criasse uma lista e eu quisesse configurar apenas o primeiro item e o último item dessa lista. Se nós fizéssemos do jeito que eu já mostrei, eu criaria uma classe para cada item que eu quero alterar, certo? Pois bem, mas eu não quero fazer isso, ok? Então, ao invés disso, eu configuro diretamente, somente no CSS. Então, vamos lá. eu crio uma lista e vou criar meus itens da lista. Para esse exemplo, para essa vídeo-aula, eu utilizarei uma lista com seis itens, cinco, seis, ok? Primeiramente, vamos adicionar as informações, as informações, certo? Pois bem... Pois bem, nós vamos alterar isso já já, mas essa configuraçãozinha aqui, quando eu chamo a tag li, dois pontos, depois first shield, ela configura o primeiro item da lista. Então, nesse caso, quando eu fizer isso no CSS, ele vai editar esse item da lista aqui, ok? Já se eu coloco a tag li com last shield, eu estarei configurando o último elemento da minha lista. E uma coisa que vale a pena enfatizar, sem precisar criar uma classe, ok? Pois bem, inicialmente, é só isso que eu preciso. Salvo e vou ver como está a minha pasta. Vou um pouco para baixo e, como você pode ver, a minha lista está aqui, sem nenhum, sem nenhuma configuração padrão, porque eu estou resetando tudo, ok? Pois bem, a primeira coisa que eu vou colocar, a primeira coisa que eu vou fazer é aumentar a tela, né? Aqui. Para essa section, eu vou linkar a minha classe parágrafo, para ela receber todas as configurações, toda a configuração padrão do meu site, ok? Mas vai funcionar do mesmo jeito? Vai, vai funcionar do mesmo jeito. Salvo. Peço para abrir o documento mais uma vez, para ver que ele está no padrão da minha página. página, pois bem, esse parágrafo está no padrão da minha página. Mas agora, eu quero editar o primeiro item e o último item, sem precisar criar uma classe, só para configurar eles, ok? E para isso, eu utilizo o CSS, isso mesmo, o documento exclusivo da minha aba sobre, chamado sobre.css. Isso no meu caso, ok? Pois bem, se eu quisesse editar sozinho, como nós já vimos, eu colocaria ali, dois pontos. First shield e entre chaves, eu coloco a configuração que eu quero. Só que, esse parágrafo aqui, faz parte de uma classe, ok? Mas, por exemplo, se meu documento estivesse em branco, assim já funcionaria, certo? Opa, assim já funcionaria, certo? Mas como é uma classe, primeiro eu falo a que classe ele pertence. Então, eu vou editar o primeiro item da minha lista da classe parágrafo e ele será da cor azul, ok? Salvo os dois documentos, só para ter certeza. Vou na pasta e peço para abrir o documento mais uma vez. E se não tiver nenhum erro, o primeiro item da minha lista mudou de cor, ok? Pois bem, só para confirmarmos que funciona realmente, agora eu vou chamar minha classe parágrafos novamente. Só que agora, eu quero configurar o último item da minha lista, certo? Então, eu uso last-shield. e vou colocar uma cor vermelho. Pois bem, você pode fazer bastante coisas com esse tipo de configuração do CSS3, mas eu estou mostrando o básico, ok? E como você pode ver, o primeiro item em azul e agora eu coloquei o último item da minha lista em vermelho. Pois bem, pessoal, essa videoaula é isso. A aba estava sem esse novo parágrafo, eu coloquei o parágrafo, disse que ele pertence à mesma classe que os parágrafos de cima, por isso ele recebeu o mesmo padrão. Configurei o primeiro item da lista sem criar uma classe para ele, utilizando pseudo-class em CSS3, ok? E configurei o último item da lista, também utilizando o pseudo-class no CSS3. Isso quer dizer sem utilizar uma classe, sem precisar criar duas classes diferentes só para configurá-las, ok? Então, essa aula é isso. Qualquer dúvida, é só perguntar e até a próxima!